Oi gente, chegamos! E aí galera, sai com alguém aí, o pessoal tá no feriado aí Ixi, hoje é feriadão, não tem ninguém ali ainda, meu celular já tá ria Plim, plim, plim Vamos lá, vamos conversar então, que já tá gente entrando aí Já tá gente entrando, é foda né? Já tem gente entrando A galera tá pontual aí Bom feriadão aí gente, já tá acabando E nós estamos aqui fazendo show pra vocês Eu vivo, parte 6 Ah, mas chega cedo hoje Vamos lá então Seu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se for agradecido hoje Se o neg kän é que existe Se o time morrer elitro foi O tempo se cura a ser só Minha mente é um traço e sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Oi, gente! Agora dá pra dar um oi vendo quem tá aí, né? Chão de giz. Família completa aí hoje, hein, vai? Aê, pessoal tá na praia lá, né? Família, amor, amigos, todo mundo aí. Legal, isso aí. Obrigada. Ó, minha irmã, que é chão de giz hoje. Olha, o repertório tá mudando. Vamos fazer chão de giz. Chão de giz, tá legal. Vamos fazer. Galera, pode começar a pedir. A Grau entrou também ali. Aê, Grau! É, a multa aí. Isso aí. Feriadão, tá todo mundo aí sem fazer nada. Vamos curtir, então, o Saraíba e o Rod Spencer. Hoje nós passamos o dia fazendo fotos. Daqui a pouco a gente posta aí. Legal, já postamos duas aí, hein? É, já postamos duas fotos. Aí a gente tava com um fotógrafo maravilhoso, o Rossá, que é o Rod e a Sara juntos. Nosso fotógrafo é o Rossá. Rossá. É o Rossá, tá na Rossá. Roberta, oi. Grace Lima, ó, tá com a galera assistindo lá. Já faço o segundo sol pra vocês, tá bom? Vou atender o pedido aqui da minha mãe e a gente já faz o segundo sol. Pode ir o relato. Pode ir pedindo aí, gente. Pra lá, né? Eu não sabia nem o que tava dizendo. Nãoope. Nãoope. Eu sou testa uma solidão. Disparo coisas. Sou juntes. Amados, desaneios, tolos, mal-intorturados Fotografias recortadas em jornais e filha Amiúde Eu vou te jogar um pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Os pano balas de canhão é muito, pois existe um grão, vencer A tantas iam levar as velhas, sem o coriní Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Vou te vendo, mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, caçando assim o meu marmão Agora eu pego o caminhão Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou te jogar Pra sempre fui a correntada no seu calcanhar Meus vinte anos de boy Let's roll the baby Try to explicar Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Memurrei beijar, caçando assim o meu batom Tempo ao pano dos confetes Já passou, meu carnaval Isso explica porque o sexo é um assunto popular Por mais, estou indo embora, baby Por mais, estou indo embora, baby Por mais, estou indo embora, baby Por mais Esse foi mais um pedido Vamos atender os outros pedidos aí, vamos ver o que está rolando Isso aí A música é linda mesmo, né? A música é linda, vamos ver então aqui Segundo Sol, vamos fazendo então Já o que a galera está pedindo aí Segundo Sol, janeiro a janeiro também, né? A tua mãe pediu Rita Lee Rita Lee Vamos fazer já também Vamos fazer Segundo Sol para minha prima que está assistindo com a galera Sabe que é Rita Lee irmão, né? Não Do Bruce Lee Olha, gente, viu? Viu que informação? Essa informação foi demais Bruce Lee, mão da Rita Lee, viu? Tudo bem E quando o segundo Sol chegar Para realinhar as óbitas de planeta Eu mando com a sombra exemplar Que os astrônomos queriam se tratar De muito com vida Não disse que não venha sofrer em ti É se eu disse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que a briga agora virá Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois olhos do dia e a vida que a tia sem explicação Explicação E o seu telefone irá tocar E o seu telefone irá tocar Em sua nova casa que a briga agora virá E o seu telefone irá tocar Eu só queria te contar Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois olhos do dia e a vida que a tia sem explicação 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 Não tem Explicação 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 Não tem, não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem, não tem Aê, esse foi pedido pra minha prima, pra Grace Beijo, Grace Legal, hoje eu tô conseguindo acompanhar os pedidos, ó De janeiro a janeiro agora, vamos lá Pra gente não perder Foi, né, janeiro a janeiro, depois tem a da tua mãe, Rita Lee Depois tem a Tiago York, Tiê E vamos lá, vamos fazer então De janeiro a janeiro, pra quem pediu Tá lá em cima, já não lembro mais o nome da pessoa Não consigo olhar pro fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me enxergar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar Peço, confira o nosso povo A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Da marinha de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Esse foi mais um pedido de janeiro a janeiro Vamos seguir a sequência Arthur Guedes, beijo querido Beijo Thaís Vamos lá Vamos fazer aqui Não posso perder a da tua mãe Rita Lee, depois a gente vai fazer Tiago York, depois Tiago York e Tiê Marília Mendonça Romântico Anônimo, vai sair tudo Ah, eu posso esquecer do CD Ah gente, hoje a gente tem CD Pera aí Hoje a gente tem CD Pra dar pra galera Serão dois CDs A gente entrega, vai mandar Se for de longe a gente manda pelo correio Logo logo a gente vai fazer uma pergunta Que vai estar na nossa página, a resposta E vocês vão ter que achar, tá bom? CD Saraiva e Hot Space logo A gente vai ter um CD junto Oi Simone Boa noite, amiga Vamos lá então Vamos fazer essa daqui Boa noite Boa noite Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra e água fresca E nesse outro tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Se eu ver a negra da família Agora é hora de você assumir Eu só Gostava de sombra eides Baby baby Vem e vem e vem Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby baby Não vai naver esperar ou não De lixo da cabeça Foi o resto do lugar Foi quando meu pai me disse brilhar Você é a melhor negra da família Agora é a hora de você assumir E sofrer Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não De lixo da cabeça Foi o resto do lugar Vou ver a negra Vou ver a negra Boa velha negra Boa velha negra Boa velha negra Boa velha negra Da família Aê, esse foi mais um pedido Foi pra meia, pra tua mãe Especialmente pra ela Ah, minha amiga, tá tomando um vinho lá Escutando a música, obrigada Eu tenho duas datas Patrocinando a gente Bem, ele não me deu vinho hoje, viu Não me deu Se você não tá aqui, é tudo muito diferente Diferente Aquela te queimando Última vez eu vi seu vinho aqui em casa Não vai ter mais Vamos atender mais o pedido Então Ela já vai te xingar já já, tua mãe Que seu nome deu Nada pra tomar Não tenho dúvida É Romântico anônimo, né Foi pedido, quer dizer É isso? É isso aí O que mais? Tiago e Orque, né Ah, que legal Vamos lá Vamos lá Ai, que dê Vamos fazer Eu vou lembrar, gente Se eu passar, passar de vocês Eu não ver Ah, tá Mas eu já lembro algumas, tá Vamos fazendo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu do recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava forma Escrevia Eu te amo As paredes da escola Aquele cara que te derrubava a chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vem ao assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Ouvir você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Romântico Romântico Anônimo Isso foi mais um pedido, gente A gente vai bater um pedaço de cada música Senão a gente não consegue fazer pra todo mundo Vamos atender mais um pedido, então Aqui, Tiago e Orque Eu amei te ver Deixa eu passar aqui, gente Deixa eu ver o que mais teve ali em cima Pra eu não perder nenhuma, né É, pra Romântico eu já fiz Ah, tem o Noite ainda Tiago e Orque agora e depois Noite Tiê? Da Tiê Tiê, toca Tiê A Lara não tá aí hoje pra pedir Toca Tiê Vamos lá, gente Toca Tiê Vamos lá, então Mais um pedido Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em que vive Tiê, né? E sai sem o dizer Tiê, né? Tua peça quase para Me engaço no teu peito E a luz me deixa inteiro Eu amei te ver 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 Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa a luz E sai sem dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto Eu amei te ver 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 Vamos lá Tem alguns recados aqui embaixo Que eu acho que entrou Que a gente não viu Vou ver no sábado Natasha vai no sábado No Fradi que vai ganhar CD É verdade, Karen Era 8h30, a gente esqueceu A gente marcou 8h30 e esqueci Mas a gente fica até 9h30 agora, tá? Já que vocês estão atrasados Pode ser? Boa noite, Alessandra Beijo Elas vão estar lá Amanhã é Barnaldão Amanhã é Barnaldão e sábado é Fradique Isso aí Vamos lá então Só queria mais um pouco Ter esse sentimento louco De acordar de madrugada Pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai me julgar Quem nunca vai entender Essa loucura que eu sinto com você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mãozela A minha boca vai secando Eu vou ficando Oh meu Deus Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor E diz que isso for pecado E vai embora Antes do dia amanhecer Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que é com ela Mas amo você Eu sei que é ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casada Eu não quero perder Eu sei que é com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Só mais eu e você Gente, o som tá bom aí pra vocês A guitarra tá aparecendo A voz não tá muito alta E a guitarra tá sumindo Que eu gosto que elemente é a guitarra Qual a guitarra não tá muito alta Eu gosto que elemente é a guitarra Fala aí Não, não tá não Será? Isso não A guitarra tá ótima Mas vê aí, gente Tão ouvindo bem a guitarra? Que a voz eu sei que eu tô aqui berrando Né? Tá alta Não, tá bom Vamos atender mais um pedido Da Thier Thier tá do agré Thier Tá ótimo, Natasha Natasha tá brava Tô zoando Eu tô piadista hoje, né? Tá, tá É o Bruce Lee Primo da Irmão da Rita Lee Valeu, Natasha Vamos lá Mais um pedido Isso aí Palavras não basta Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Como é o preço da cor Que eu carrego nos braços Me engorda as portas Me dá um cansaço A maldade do que eu fiz Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu pulo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria Perto nunca bastava Essa proximidade não tava Me perdi no que era real E no que eu entendei E escrevi as memórias De seu cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confesso Nem a maldade do teu fez Eu não afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras são ditais Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu pulo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho Eu quero me Love me a mal Love me a mal E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu pulo do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho Eu nem corri na minha mão Na minha mão Esse foi mais o pedido Rod, a tua guitarra tá baixa Viu, a Karen falou Pode aumentar Eu também tô sentindo que tá baixa A cara é metalera Mete a mão, mete a mão aí Elayne, a gente acabou de fazer Tiago York Depois que acabar o ao vivo Vai ficar gravado ali na página Daí você pode ouvir, tá bom? Lorena, obrigada, querida Obrigada mesmo pelo elogio Valeu? Vamos fazer mais alguma então Tem mais algum pedido Que a gente não fez Nossa, o Mônica Me quer cantando No casamento dela Será um prazer Sininho Entrou? Sininho Pô, Sininho A gente quer te convidar Pra vir aqui fazer o É isso aí A participação E você desapareceu, né? No último você não tava Aê Salve Passa É isso aí É nóis ao vivo Vamos fazer então mais uma Gente, pode ir pedindo aí, tá? Vamos lá Vamos fazer essa aqui Que é a musiquinha do momento Aê, Lorena Olha lá Maria Zoraia Quem é? Tua tia? Minha avó Tua avó? Ô, avó Ah, tia escalete Ah, não, é minha tia É tia, então é tia Ali, ó Maria Não, essa é minha avó Que eu acho que ela tava Tando no computador da minha avó Entendeu? Ah, que é a tua tia, né? É, pra falar pra tia Beijo Beijo pra tia também É isso aí Beijão Valeu, valeu Vamos fazer então essa música Amor Essa vai pra ti Pedacinho As vezes acho que devia te dizer Fazer que te amo e te quero mais Qualquer coisa Por essa noite vem morar Aqui, aqui Vem A gente chegar e mudar os planos da gente E que faz a nossa vida andar pra frente Agora sim Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no mundo todo mundo espera Um amor que chega pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu Bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O amanhã E nessa vida ainda se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu Bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu Bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O nosso santo bateu Bateu O amor da sua vida sou eu De tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrumar O amanhã 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 Vermelho do Lucas Luca, eu não tirei ainda. Rafael, ô, querido. Sabe quem que é Rafael Souza? Rafael Souza? É o cabeleireiro da Gra, aquele que me fez ficar nove horas no salão. 14 horas no salão. Gente. Boa, Rafael. E aí, legal. O cara é fera, fera, fera. Deixou ela mais linda ainda. Rafa, beijo, querido. A sorte é que o salão dele é top, gente. O salão do Rafael, o espaço Rafael Souza. Já vou fazer propaganda aqui. Propaganda. Loiras, as meninas quiserem ficar loiras. Mas um loiro lindo, maravilhoso, perfeito. Rafael, cara. Ele é demais. E o espaço que ele tem lá é maravilhoso. Eu podia até dormir, tem um puto espaço. Se eu quisesse, eu tinha até tomado banho de banheira, gente. Tinha até banho de banheira. Tinha com a sagem. Beijo, Rafael. É isso aí. Beijo, querido. Vamos lá, ó. Já fiz o merchan do Rafael aqui. Agora vou pegar uma hidratação de graça, hein, Rafael? Agora uma hidratação pros meus cachos. Hidratação aqui, ó. Aqui, ó. Vou levar ele lá, tá, Rafael? Pra ele fazer o loiro dos sonhos dele. Californiano. Você não manja o cabelo. Acho que não manja. Vamos fazer mais de sonhos, ó? Gente, então vamos lá. Henrique e Juliano. Vamos fazer Henrique e Juliano. Um pedido. Pode ir pedindo aí, galera. O que a gente vai fazendo. O duro é saber qual a música é do Henrique e Juliano. Tipo que tem tanta música aqui. Ó, vem também, ó. Falou pra ti. Legal, vou sim, cara. Vai que ele tem cabelo pra trabalhar aqui, ó. Tem bastante. Isso aí. Vamos fazer, então, uma da Henrique e Juliano. Enquanto vocês vão pedindo aí, a gente vai fazendo. Foi pedido também já a Ana Carolina, Marisa Monte. Ó, vamos fazer Marisa Monte? Marisa Monte. Não, Flor e Beija Flor. Era essa que já tinha ali e é que eu não sabia que era desse. Eu sou muito lesada. Não. Sou? Não, não. Sou sim. Vamos, então, fazer uma da Marisa Monte? Ela vai voltar, vai chegar. E se demora, I'll wait for you. Ela vem e ninguém mais bela. No, baby. I wanna be her tonight. Sei o tom do meu, com tudo, com tudo, com o chão. Engraçada, encaminhada, ferro de caminhão. Seu horário não quer ser do amor de som. E com a som da minha orelha, pra colher amor. Sala, se ela tem janela, inclina e cerca da visão. Ela vem e ninguém mais bela. Vem em minha direção. Sala, se ela tem janela. Vem em cerca da visão. Ela vem e ninguém mais bela. Vem em minha direção. Foi a Alessandra que pediu. Marisa Monte. Gente, tinha alguém aqui que é do Reino Unido, que tava assistindo a gente, Rob. Deixa eu ver se eu acho que é a pessoa. Cadê você do Reino Unido, que tava aí assistindo a gente pra eu te mandar um beijo? Levanta a mão. Não dá pra ver aqui, é que tem muitos recados. Se manifesta aí, a pessoa que tá no Reino Unido. Que mandou mensagem pra gente agora. Ana Lua, já passo já, Ana Lua. Vamos fazer Ana Lua então pra minha amiga Ana? Vamos embora. Eu ia fazer uma piadinha. Ana Lua, Armandinho. Cadê Ana Lua? E aquela música Mulheres de Areia, cara? Ali vai, quando ela sai, quando ela... Ana Lua. Essa novela. Vamos fazer Ana Lua então. Lembrar você me faz Pensa besteira Praia brava, lua cheia Cadê Ana Lua Por que você não sai De trás das nuvens Pro mar ficar mais lindo Só falta você A minha alma fica mais tranquila A vida harmoniza Quando eu vejo você E hoje eu caminhei A praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você me faz Pensa besteira Praia brava, lua cheia Cadê Ana Lua A praia inteira Pra você me faz Pensa besteira Praia brava, lua cheia Cadê Ana Lua E hoje eu caminhei E hoje eu caminhei A praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você me faz Lembrar você me faz Pensa besteira Praia brava, lua cheia Cadê Ana Lua 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 A minha amiga de infância De colégio Roubei muita goiaba Na casa dela, viu Ameixa Ameixa Eu lembro de uma história Mana, tu lembra Que eu apanhei do pai Numa Meu pai me bateu Porque eu cheguei Seis horas da tarde Em casa Era pra chegar Cinco e meia Cheguei seis horas Porque eu fui Roubar Roubar não Ela deixava eu pegar Eu roubava só goiaba Em outro lugar Ela deixava Eu pegava goiaba Ameixa Na casa da aninha Ela tinha os pés de ameixa Leu aninha Que você tinha os pés de ameixa Lá Diz que lembra Senão eu vou passar Pro louco aqui Mas eu lembro Ô Rod Ali a tua família unida Jamais será vencida É quem quer O seu prazo espanta Tatia colocou Beijo Pra família do Rod E de Joinville Valeu Gostou amor Ficou linda É isso aí Ó a aninha lembrou Diz que é verdade O repertório Gente A minha irmã Elogiou o repertório E a tua mãe também O repertório Vocês que estão fazendo Valeu Marinha O repertório Vocês que estão fazendo Por isso que tá legal É isso aí Então eu vou atender Mais pedido Que pediram Henrique e Juliano Henrique e Juliano Vamos lá De Henrique e Juliano Vamos pedindo Vamos pedindo Abre aí Tá calorento hoje Tá calorento hoje Eu tô hot Tá hot 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 Isso aí Vamos lá De Henrique e Juliano Pra quem pediu Tá muito bom hoje Feriadão Gente Obrigada Vocês estarem aqui No feriado com a gente Obrigada mesmo A galera legal Henrique e Juliano Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conhecerão o amor E uma noite cria de um beija-flor E a flor de um beija-flor A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta amor E diz que frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que se mudou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beija-flor Que me beijou depois do horror Pra longe de nós Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu não me acordo sorrindo Essa é uma velha história Que uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor E uma noite cria de outono E as olhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que se mudou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois do horror Pra longe de nós Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dorme e acorda sorrindo Eu dorme e acorda sorrindo Eu dorme e acorda sorrindo Que provavelmente vai Com certeza vai estar gravado no nosso CD Tá bom? Vamos lá então Espero que vocês gostem Lá fora o frio Aqui dentro o mar e o rio Lá fora a lua Aqui a falta sua Mesmo presente Se faz ausente Mesmo me amando Perdeu o encanto Aquela roupa Aquela roupa que você gostava de me ver Vixi Aquele cheiro que você amava sentir Ainda uso ela O perfume é o mesmo O que mudou É a maneira como olha pra mim Me diz que vai botar O filho no olhar Me diz que vai me amar Me diz que diz Me diz que vai tentar E ver o que vai dar Me diz que vai ficar Me diz que diz E ainda posso te fazer feliz E ainda posso te fazer feliz Aquela roupa que você gostava de me ver Me vestiu Aquele cheiro que você amava sentir Ainda uso ela O perfume é um beijo O que mudou É a maneira como olha pra mim Me diz que vai voltar O primeiro olhar Me diz que vai me amar Me diz, me diz Me diz que quer ficar E ver o que vai dar Me diz que vai tentar Me diz, me diz Que ainda posso te fazer feliz Me diz, me diz Que ainda posso te fazer Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz Que ainda posso te fazer Aê, essa foi a nossa música O nome da música Me diz, a gente vai Aumenta a guita um pouco Que a tua mãe falou, viu Eu fico falando Eu te meto o som aí Gente, obrigada A gente vai gravar ela em breve A gente vai ter ela aí Pra poder começar a divulgar essa música Obrigada Obrigada mesmo Que vocês gostaram Fiquei bem feliz Manal, ouviu? Curtiu? A minha irmã é meu parâmetro também Você viu? Sim, sim Eu sempre mostro pra ela Apesar que dessa vez Quem foi meu parâmetro Foi a Gra A Gra Porque ela que viu E falou A minha irmã foi ver hoje Mal ouviu a música Eu mandei pra ela no celular Eu tava sem internet Foi hoje a Gra Que foi o primeiro Fica na cabeça da gente Fica Vamos aproveitar Que a gente tá no rock Vamos fazer isso aqui, ó Pode até tirar a palheta Que eu não consigo fazer Bichos Sai dos lixos Ventanita Garatas Vidas de pessoas quadras Ratos Entre os sapatos Do cidadão civil Amor Vidas de pessoas E a de comunhão Vidas Onzinha pitada Zé, briga de estado Coelho pelo louro Onzinha Vida Aqui na face da terra Só bichos brutos É o que vai ter Esgotos Saem dos esgotos Bichos brutos É a enfeitar E eu lá E o jantar Meu nobre Pau Adá Bichos, sai dos bichos Paradas, me deixe ver suas patas Ratos, entre os safados Um cidadão se livra em seus amores Fugas, que habitam minhas fugas Oncinha quintada, sempre registrada Coelho em pelo novo, oncinha Porque aqui na face da terra Só bicho escroto, é o que vai ter Bichos escroto, sai dos esgotos Bichos escroto, venham enfeitar Meu lar, meu jantar Meu nobre, pau adai Maior adi Bichos escroto, sai dos esgotos Bichos escroto, venham enfeitar Meu lar, meu jantar Meu nobre, pau adai 3, 2, 1, pra tocar o interfone reclamando Desliga essa guitarra Gente, o Rod me ensinou a tocar de palheta Agora eu fui tocar essa música sem palheta Já até ganhei uma mão, já ficou estranho Agora é só palheta Não, a palheta é esquema Zé Ramalho, ó Eu pedi o Zé Ramalho ali pro marido dela, pro Adriano Vou fazer, pô, faz tempo que eu não vejo o Adriano Vamos fazer o Zé Ramalho então pra ele A gente ficou no Barnaldo essa, né? Vamos fazer um no Barnaldo Deixa eu pegar aqui o Zé Ramalho, Zé Ramalho, Zé Ramalho E aí, gente, mais algum pedido aí? Eu não sei nem que horas são Nove horas, mas a gente vai fazer até nove e meia Que a gente prometeu pra Karen Foi até nove e meia hoje Ela é minha prima, já sumiu daí Só ouviu a música, ó Vazou, né? Gracie Volta aí que eu vou cantar o 10% pro teu marido Ele me pediu no primeiro ao vivo e eu não fiz ainda Vamos fazer então o Zé Ramalho Zé Ramalho Zé Ramalho, Adriano, pra ti? Depois eu faço o João de Barro pra Karen Vamos lá É como ter mulheres em bilhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida é encontrar E quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo nem contar O seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o céu e a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Me comete a tristeza E comete a tristeza Consegue procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem sorte Quem tem a fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar O amor é amar Não sabe quem vai machucar 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 Cheguei para ouvir Shakira A Nanda Kerber quer ouvir A Nanda Kerber Kerber A Kerber Falei certo, né? Vamos ver então Sozinho Sozinho É para fazer sozinho, Rod Então tu torres sozinho Sozinho Então se faz sozinho Não, é sozinho e tu Sim Aquela falando sozinho Sozinho Sim Pra simplificada Olha, Didi está trabalhando Legião também A Nanda Agora esse sobrenome Eu não vou falar Lê o sobrenome da Nanda ali Reskhaus 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 O Nanda, escreve o teu sobrenome aí Como se lê Só para a gente saber É, só para a gente saber Reskhaus Reskhaus Acho que ela é na Rússia É, Elaine A gente já fez o Tiago York É, depois o ao vivo vai ficar no ar Daí você ouve A gente já fez ela A gente acabou de fazer logo E você pediu a gente acabar de fazer ela Tá bom? Engenheiro Engenheiro Você não sentou a câmera? Tiramos 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 do engenheiro A gente vai fazer já Já, tá? Vamos fazer essa aqui primeiro Para a Tia Cláudia Vamos lá É isso aí Madrinha dele Às vezes A gente sempre senta noite Eu venho imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando a portada Juntando o aço agora e o depois O que você me deixa tão solta O que você não cola em mim Me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser sua dona Não, 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 não É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos de valor Secretos Só pra você Mas ninguém Que você me esquece E some Se eu me interessar por alguém Se eu não de repente me ganhar Quando a gente gosta É claro que a gente cuida E fala que me ama Só quer dar boca pra fora Você me engana Amor não me salvadora Ei, 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 ei Onde está você agora? E quando a gente gosta É claro que a gente cuida E fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Amor não me salvadora Ei, 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 ei Onde está você agora? Esse foi mais um pedido Chegou atrasada hoje, né Elaine? Esse foi o pedido da Tia Cláudia É isso aí Beijo, Márcia Beijão também Nem tenta Ela falou pra gente nem tentar o nome dela Ananda Riscar Vamos então fazer Shakira, né? E depois Legião, é isso? Legião? Aquela lá do Legião, né? Aquela lá, aquela lá Aquela que esqueceu Esqueci totalmente Eu tava com essa música há uns 15 anos A gente foi tocar lá na Estação Flávia E esqueci a introdução, cara Putz Escolhegando Nem rolou, né? Minha mãe chegou Oi, mãe Beijo Te amo Loira linda Dos olhos azuis Vamos cantar então? Tá desafinado meu violão? Meu violão tá desafinado, gente Pera aí Aqui eu tenho afinador O que tá hoje, tá? Acho que é o mizinho O mizinho O mizinho de cima Ou o mizinho de baixo? Não, é o de baixo Deixa eu opinar o mizinho de cima também O ar condicionado E ferrar tudo aqui Gente, ó É ao vivo Aí é assim mesmo Cibera, não foi a Claudia Leite Que foi no postão E mandou o banho da Parana Que tá desafinando? Não, a Paulo Fernandes Paulo Fernandes? Paulo Fernandes O ar condicionado desafinou o violão dela Aí, Rafa Ó, Rafael A gente vai fazer até nove e meia hoje Porque você chega tarde, sabia? É Foi sua causa que a gente mudou o horário Isso aí Fazer até nove e meia Já faço legião também Ó, a Damastor tá assistindo a gente A Damastor, meu gatinho Mas me ligado Me ligado Diretamente do Guarujá Onde estás, coração? Por que te busque? Entre o céu e o céu Onde o céu E não te encontrei E posso pensar? Onde está, coração? 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 Dónde estás, corazón, que no me encontré Dónde estás, corazón, saliste de aquí Aí eu estou buscando quem sabe que coisas estão lejos de mim E posso pensar que não tardarás Porque de grandeza não existe mais nada a quem pode, amor Aí, 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 onde estás, corazón? Aí eu te busque Dónde estás, corazón? Dónde estás, corazón? Dónde estás, corazón? Dónde estás, corazón? Ah, não era essa, Nanda? Você falou Shakira, você não falou o nome da música Ah, já era lá que eu curto lá Estou aqui querendo, né? É... Quem vai no Barnaldo amanhã, levanta o dedo aí Marco Aurélio! Beijo também, tu conhece? Quem? É, né? Que às vezes é um vizinho do Rodrigo Pensei que era vizinho Marco Aurélio na TV Marco Aurélio! Marco Aurélio! Pela foto eu não estou reconhecendo Quem é Marco? Eu conheço, será? É que eu conheço esse nome Agora a minha, qual que é a sua, Didi? Qual que é? Ah... Engenheiros Engenheiros Ah, é verdade, Engenheiros Vamos ver se ele veio, peraí Engenheiros do Avaí Vamos ver se o Engenheiros está aí Ó, Rafa, sabia que o de esquina eu não toco, cara? Porque ela não tem muito violão, ela é muito percussão E eu não aprendi a fazer ela ainda Eu prometo pra ti que a gente vai tirar, tá bom? De esquina Essa música é show Quando eu fazia tributo a Cassia Heller Ela fazia parte do meu show Mas eu não tocava, eu só cantava Mas por isso que eu não tenho ela Vou ficar te devendo essa, tá? Vamos fazer então, Engenheiros É que sorteio o CD Vou satear, vou satear A gente nem molou a pergunta ainda Molou a pergunta O Tutu, o Tutu Quer que a Dinda mande um beijo, gente Agora só um pouquinho Que agora é um minutinho, um segundinho Só pro meu Tutu, que é o meu afilhado, tá? Eu vou falar só com ele Ninguém ouve Fecha os ouvidos que eu vou falar com ele Tutu, ouve o estiquitinho Boteca de 120 gramas Tem chinchinho da Dindinha, é? É da Dindinha? Ninguém ouviu, né? Só pra ele Beijo, Tutu Amor da Dinda Beijo pra todos os meus outros afilhados também Que são meus filhos, meus amores Fabinho, Ruanzinho, Gustavo e Manuzinha É isso aí Beijo, mano Meu mano também tava assistindo João João, beijo Manda beijo pro pai aí Beijo pra Nélia, pro Débora Pra todo mundo, tá? Amo vocês Aproveitar pra falar com a família inteira, gente Me deixa Vamos fazer então Aqui ó Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí A pergunta é qual o nome da nova música? Então é sacanagem Se você fez isso é porque você já sabe o nome, né? Aí é sacanagem Gente, então assim ó Contando 1, 2, 3 As 3 primeiras pessoas que escreveram o nome da nova música ganham e levam um CD Saraiva e Rod Spencer É isso aí As 3 primeiras que escreveram e aparecer aqui eu já falo E a gente manda o CD onde você estiver Vamos lá, vamos esperar Esperar 1, 2, 3 Já passou? Qual o nome da nova música que a gente acabou de cantar? As 3 primeiras pessoas levam o CD Saraiva e Rod Spencer A grava não vale, hein? A gente... É, não vale quem... Quem já tem o CD não vale, viu? Thaís Guedes ganhou Thaís Guedes ganhou O primeiro CD já foi Pô Não, já dá o duplo, né? É, os dois CDs ganha Eliane também já foi E Didi Os 3 primeiros CDs já foram Gente, quinta que vem a gente faz mais um sorteio, tá bom? Então já tem os 3 ali É isso aí A Karen vai no show amanhã e já vai levar CD Vamos lá então, fazer a música da Didi Era um garoto e como eu Amava os peitos e os homens só Tirava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da Mary Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a mim Cantava help me take it to cry A Lady Jane em STD Cantava virar a liberdade Mais uma quarta sem esperar A sua guitarra nos separou Foram chamados da América Tchau 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 Tá, 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 tá Pego o garoto E como eu Amava os gritos Os fones, os nomes Viravam Mas acabou Fazendo a guerra no leste Cabelos longos não usam mais Não toca a sua guitarra Sim, um instrumento que sempre dá A mesma nota Tá, 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 tá Não tem amigos Não vê garota Só gente maior pra cair E dá o chão O seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Slop com Homestom Slop com Vitação Do meu lado foi ao Vietnã Do meu lado foi ao Vietnã Do meu lado foi ao Vietnã Da, 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 da Esse foi o pedido da Didi, viu? A gente tirou, ó. Mentira, a gente pegou na internet agora. Não deu tempo, mas rolou, né? Vamos lá, então. O CD mesmo, se o CD vem pra Floripa vai, o CD vai pra Floripa. Com certeza. Não é o CD novo que tem essa música Me Diz. É o CD antigo. O novo a gente vai começar a preparar ainda. Mas bem em breve ele vai sair. A gente tá escolhendo o repertório, essas coisas e tal. Entendeu? Mas é o CD antigo. Vamos fazer uma música, então, do CD antigo. Que é o CD. Não é antigo, né, gente? É do ano passado. Mas é que não é o novo. A gente vai fazer uma música, então. Vou fazer pra minha mãe. Minha mãe, minha mãezinha tá aí também me ouvindo. Mãe, te amo. Pai, também te amo, tá? Meu velhinho. Vamos fazer, então, uma música do CD. Do novo, né? Do CD novo. Eliana ganhou também. Ganhou a Thaís, a Eliana e a outra que eu vou falar ali que eu vi... É, e a Didi. Foram as três. Thaís, Eliana e Didi. Vamos trocar de novo. O que é esse? Aí. Esse. Os dois. Em breve os dois juntos, hein? Isso aí. Vamos juntar. Vamos unir. Lembra, sim, Nanda, tá? Olha essa foto. Vamos fazer essa daqui, ó. Essa música tá no CD que as meninas ganharam agora. Cada momento que o vento leva, trago comigo, há pequenas cenas, aquela linda canção. Ela não fez vida, nossa cenas, não. E eu sempre ouvia, no rádio de pia, ao me inspirava, tanta conversinha, que até me arrisquei E tenta fazer, toda vez que o pensamento me trazia a você. Um beijo, eu desejei o teu cheiro. Eu me apaixonei, aquele abraço antes de partir. Não vá, por favor, fique mais um pouco aqui. De medo, de me declarar, me arrependo. Eu quero te encontrar, só você que conhece o meu coração A inspiração dessa canção Cada momento que o vento leva, trago comigo, as pequenas cenas, aquela linda canção. Era tão pequena, a voz de violão Eu sempre ouvia, no rádio de pilha, ao me inspirava, tantas poesias E até arrisquei, nem tenta fazer, da vez que o pensamento me trazia a você. Um beijo, eu desejei o teu cheiro. Eu me apaixonei, aquele abraço antes de partir. Não vá, por favor, fique mais um pouco aqui. De medo, de me declarar, me arrependo. Eu quero te encontrar, só você que conhece o meu coração A inspiração dessa canção De medo, de me declarar, me arrependo. Eu quero te encontrar, só você que conhece o meu coração A inspiração dessa canção Gente, essa música tá no meu segundo CD, que é esse que as meninas acabaram de ganhar. O nome da música é Dividido. A Roberta acabou de entrar, eu ia falar agora. A Roberta não veio hoje. Ela tá achando que acaba que horas? Falta cinco minutos pra acabar, gente. Cinco minutos, é. Ah, tá tão legal, né? A gente espera chegar aqui em tarde pra ser muito rápido. Hoje não tem nem pizza. Não tem nem pizza, hoje é McDonald's. Hoje não tem pizza, hoje é McDonald's. Hoje é bolacha, água e sol. É. Hoje não tem, não teve vinho. Tem miojo aí, irmão. Não, miojo não, miojo não tem em casa. Beleza, a gente tá de dieta mesmo, regime. Não precisa de... Eu quero pizza, mãe. Nem quero mais comida também. Também não. Só de raiva não cai mais também. A mãe, a mãe também te amo, 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 mas que tudo. Peraí. Gente, então vamos fazer mais aí, que nós temos mais cinco minutos, vamos parar de falar e vamos tocar. Vamos tocar. Fazer barulho. Vamos. Quem pediu mais nada, então a gente vai fazer o que a gente quer. É. Vamos fazer uma nova aqui. A gente tá rebelde. Daninha, pra Santo Amaro vai sim, eu vou tá aí no dia 4, Caldas Gastro Bar, dia 4, de junho agora, tá bom? E vou levar CD. Eu dou CD pra vocês, tá bom? E lá, luz do sol que me ilumina, que existe nada mais que me fascina, que difícil chegar. Com a pele conciada e a boca bebê, esse suízo a minha orelha, 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 orelha. Se esse suízo for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. As águias que me deu, agora sou eu. E vai esquemar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às nove da manhã, quando você acordar, e se perguntar, como foi, como é. A gente só saiu pra jantar, e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar, e foi ficando. A gente saiu e ficou pro café. Eu pela luz do sol que me linda, disse nada a mais que me fascina, a gente fez chegar. Com a pele bronzinhada e a boca vermelha, esse suízo a minha orelha, 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 orelha. E vai ter sorte no mundo. As águias que me deu, agora sou eu. Quem vai esquemar no meu fogo, e amanhã vai ter de novo. E às nove da manhã, quando você acordar, e se perguntar, como foi, como é. A gente só saiu pra jantar, e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar, e foi ficando. E a gente saiu, e ficou pro café. E às nove da manhã, quando você acordar, e se perguntar, como foi, como é. A gente só saiu pra jantar, e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar, e foi ficando. A gente saiu, e ficou pro café. A gente só saiu pra jantar, e foi ficando. A gente tem que fazer a música da Karen. A Karen pediu. Eu vou fazer a Karen. Vamos fazer outra aqui também. Vamos fazer a da Karen, deixa eu só procurar outra aqui. Que eu vou fazer depois da Karen. Oi, Didi, valeu. Vai lendo aí, vai lendo aí, vai lendo os comentários. Beijos, Didi. Semana que vem, estrenas aqui novamente. Com pizza. Com pizza, é isso aí. Sacanado. Ele se sente mó ocupado que a gente tá aqui sem comida. Não, mas a gente sabe comer sozinho, a gente vai comer sozinho. É, a gente vai fazer o miolo. É, vamos fazer então... Ah, faltou... Até o fim do vídeo, ao vivo. Falta quatro minutos. Ah, falta quatro minutos pra acabar, gente. É, vai acabar em quatro minutos. Então a gente vai fazer... Vamos fazer esse pedido aqui. Da Karen. Como é que é? Ok. Tchau. Tchau. Amém. 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 Um dia me ensina a caminhar Fiz o eu, sendo um menino aprendiz Canta isso Ah, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor O papo eu entendo agora Por favor, me ensine como pagar Ah, meu Deus, me traz de volta essa menina Valeu, gente! Muito obrigada, cinco, três, dois, um Valeu! De amor!